Música Uma lembrança fria e distante que eu deixei se perder Conduzindo o tempo que se passou Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Droxai E hoje eu estou aqui com mais um vídeo De Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Então vamos continuar de onde a gente parou né A gente parou exatamente aqui Recebemos a notícia de que o Jiraiya foi morto E agora a gente vai continuar O modo história de Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Já estamos quase no final Então se você gosta de Naruto já deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sino, vai se apertar as notificações E também siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, tô na descrição O canal do meu bote vai estar aí no card Caso eu tenha visto os outros episódios, link no card E vamos lá né galera Naruto dá muita view no canal Então depois de acabar essa série Eu vou trazer Naruto Ultimate Ninja Storm 3, tá? Porque Naruto dá muita view no canal Eu fico até impressionado de quanto Naruto dá view Então beleza, vamos lá Se você for ver Vai privar Tipo Filtrar os vídeos mais vistos do canal Você vai ver que a maioria É de Naruto É do Naruto Ultimate Ninja 5 Que foi a série com mais views do canal Eu fico impressionado Só que Missão secundária mano Não tô interessado Vamos lá que acho que vai ter o treinamento do Do Naruto Isso aqui é outra missão secundária Não tô interessado também Vamos lá Mais missão secundária Não tô interessado Opa Não posso passar aqui Opa Então vou ter que fazer missão secundária aqui Ai ai Eu mereço Não tô interessado Não tô interessado Não tô interessado Não tô interessado Nessa É Opa Não tô interessado Poucai É No Não tô interessado Em Poucai Tchau, tchau. 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 de winter wind a desert rose atá vamos lá então o bando que enrolação só pra saber disso o mano o bando que enrolação só pra saber disso o cara o o Aff, mano, isso aqui nem tá, mano Para de sacanagem Para de enrolação Coisa que nem tá no anime, mano Coisa, mano Coisa, mano, isso aqui não tem Pronto! Beleza! Pronto! Pronto! Mano! Isso aqui nem no anime tava, mano! Então pra quê? Me importar com isso! Ah, então toda essa enrolação foi pra nada Achei que a gente ia Atravessar pra fazer o treinamento Do Naruto, né Achei que a gente ia Achei que a gente ia Achei e achei Achei, eu tô esperando isso, Naruto Achei, o Tio Uau, eu preciso de você pra alguma coisa Então, vamos lá. Vamos para a mansão Hokage. Mano, vamos lá. Vamos lá. Ah, nossa. Está tudo? O mundo está aqui, o que está acontecendo? E quem é esse sapo? Ele é um dos três sábios da montanha Myoboku, Lord Fukasako. Ele veio trazer uma... 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 Uma mensagem do Lord Jiraiya. O... O... Professor do Erosenim? Erosenim. Esse é um apelido muito bom para o Jiraiya. O que ele faz aqui? Então, eu irei... Suponho que você já sabe, Jiraiya foi morto em combate. Do que você está falando? Ah, o Naruto ainda não sabe. O líder da Akatsuki foi... Foi justo. Foi justo. A informação do Pain... E a face da Akatsuki ficou sozinha. Que descanse em paz. Então, isso só pode ser uma mentira. E é tudo verdade. Mas o sábio tarado nunca... Essa é a verdade. A face da Akatsuki... A face da Akatsuki... Naruto... Naruto... Vamos lá, vovó. Está... O quê? Não quero correr esse risco. Por que o Erosenim nunca vai para lugares perigosos sozinho? Pare com isso, Naruto. Todos nós sabemos que a Hokage não teve culpa nenhuma. Naruto, onde você está indo? Se o Erosenim e a 5ª Hokage não vão... Não vão aceitar... Não vão me aceitar... Eu vou correr esse risco. Acredite em mim. Eu nunca mais... Vou aceitar isso. Naruto! Sakura! Deixe ele. Me desculpe, Fukasako. Minhas desculpas, Lord Fukasako. Eu não queria arranjar problemas com o Naruto. Não, não. Ele está certo. Ele é um estudante do Jiraiya. Então, eu já esperava que isso ia acontecer. Eu espero que Naruto fique com isso. Mas eu espero que eu tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. Ele vai vir até mim. Sim. Está certo. Vocês são Kaisan. Shizune também... Já está indo. Vocês dois insistiram? Vamos lá, Shizune. Sim, madame. Eu te viio. Eu te viio. Aqui você está indo. Eu ando você. Sim. Seu idiota O que eu estou esperando Vamos sair daqui Tá bom então galera A gente vai ter que caminhar triste aqui com o Naruto E por favor galera Desafio não chorar Desafio não chorar Mas é isso Estou andando bem devagar Eu não posso nem correr Eu não posso nem correr Então a gente vai Só apreciar o Naruto Triste Enquanto todo mundo Chora Eu vou ser sincero Foi nessa parte do anime Que eu chorei Não foi com a morte do Jiraiya Foi com o Naruto Sabendo que o Jiraiya morreu Aí nessa parte O coração não aguenta Naruto Todo mundo ficou sabendo Da sua missão Da vila Por que você não vem E eu coma Um Lamen do Ichiraku Não obrigado Naruto Ele não quer Lamen É a primeira vez que ele recusa um Lamen Naruto está abalado E agora Quem poderá derretê-lo Será a Hinata? Claro que não Naruto está totalmente abalado E agora Nem um Lamen Preencherá seu vazio Agora ele Agora ele Caminha Tristemente A sua jornada Oh Naruto Ai ai galera Eu estou tentando Abenizar aqui Estou tentando Deixar a situação Mais engraçada Mas Esse momento Já é triste Né Tá Isso aqui É besteira Tá bom Tá bom Todo dia é sempre o mesmo Dificuldade muito pequena Do que ele está falando Que é mais punição Não, eu só quero continuar com o treinamento Continuar Sim, todo dia Porque eu quero trazer o Sasuke de volta Isso vai me deixar feliz Mais forte, mais forte Sasuke vai voltar com certeza Ele ainda está com a atitude positiva Olhe para você Convencido todo dia A luz brilhante Da palavra de um ninja Então Francamente Agora Só Todo mundo Está esperando Esperando? Vamos Nós somos produtos de uma guerra E não podemos perder tudo Orochimaru e Sasuke Perderam seus familiares E foram E foram nas abardilhas Das íntimas em seu caminho Não temos mais para onde ir E não seremos mais É tudo De um Tá bom Basicamente Isso aqui Estão conversando do passado O que é tão engraçado? Eu lembrei de uma cara engraçada Você Quando eu escolhi você Como meu estudante Beleza galera Vamos lá Vamos lá O que sou eu? Tá Ele está chorando Ai galera Não chorem também Eu estou chorando aqui Mas não liguem Pronto Salvei o jogo Naruto Naruto entrou em depressão Naruto Iruka sensei Apenas Eu quero ouvir Eu quero ouvir O Lord Jiraiya Você falou sobre o Lord Jiraiya Você falou sobre o Lord Jiraiya Ele deve estar me assistindo Ele é o Hokage Ele esperava eu me tornar um Hokage O Erosenin Eu não me engano O Senhor Eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Eu queria mostrar para o Erosenin Que todas as suas palavras não foram em vão O Lorde Jiraiya não queria isso de você Não importa o que você diga, você ainda será a criança dele Sabe o tarado? Não importa o que você fizer, você será um grande Hokage algum dia Então, mas... Eroseni esteve aqui, ninguém mais Ele era como um pai pra mim, eu considerava... Eu queria me tornar Hokage Tá, ninguém mais... Ninguém mais está aqui Ele é... Ele está dentro de você, no seu coração Ele vai assistir todos os seus passos Dentro de mim? Isso é verdade que o Lorde Jiraiya se foi, mas... Ele ainda continua vivo Continua? Ele vai andar junto... Está na hora de você seguir os passos do Jiraiya Você não acha bom? Não importa as ideias, você não está interessado O Lorde Jiraiya está vivo Firme e forte dentro de você Olhe para os seus olhos O que o Jiraiya vê em você? Beleza Beleza Várias coisas aí Eu acredito Que o exemplo de ninja Já irá continuar em você Tudo esteja claro E vamos correr até que isso acabe Eu ainda acredito em você Então, o que o Jiraiya disse Dentro de você? Não adianta se hesitar e ficar depressivo Ele disse Ele disse que ainda acredita Vamos continuar andando e dar a volta por cima Passar isso E acreditar Todos ainda acreditam em mim Ele disse isso Não é hora de ficar depressivo Eu vou me tornar um Hokage E serei uma grande criança Se eu continuar depressivo O Erosenin não vai me aceitar Essa dor, essa frustração Essa amargura Mas 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 eu não posso mais Eu irei hesitar Fazer isso por mim Por mim E pro Erosenin Me ver Me tornar um grande ninja Eu sou o estudante dele E eu irei acabar com isso Então é esse o Naruto Uzumaki Que eu conheço Dando sempre seu melhor Sim Obrigado Iruka sensei Tá na hora de começar Capítulo final A história de Naruto Uzumaki A história de Naruto Uzumaki Tá bom Todos estão aqui Tá Tá bom Vamos acabar logo com isso Vamos treinar Tá bom Vamos começar o treinamento Vamos lá Pronto Salvamos Agora galera A gente vai até o ponto de treinamento A gente vai até o ponto de treinamento E daí a gente finaliza o vídeo lá Tá bom Vamos lá É um vídeo mais descontraído Pra gente se descontrair Sabe Chorar E depois E depois conversar né Então beleza Vamos lá Sim Eu quero ir pro Monte Bioboco Vamos lá A gente vai lá E finalizar o vídeo Olha aí Olha aí Beleza galera Vamos ter que lutar Contra nossos amigos Pra poder continuar Então vamos lá Vamos lá Porque O vídeo não acabou ainda Achei que tinha acabado Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Vamos salvar aqui. E vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado de mais vídeos de Naruto de Mate Ninja Storm 2. Grande abraço e fiquem bem. Fui. Tchau.